São Sebastião em um minuto! Prefeito afirma que restauração e reforma da Casa Severino Ferraz é um ganho para a cultura sebastianense. O prédio possui cinco salas de exposição de arte sacra do século XVII e homenagem ao tradicional caissara. Primeira etapa do Circuito Sebastianense de Futevôlei acontece em Boiçucanga neste sábado. O evento faz parte da programação das Arenas Esportivas Verão 2023. Prazo de inscrições para cadastramento e recadastramento do transporte universitário em São Sebastião encerra nesta segunda. O cadastro e o recadastro devem ser feitos online. Operações integradas de fiscalização nas praias continuam este final de semana. O intuito das operações é intensificar a fiscalização e coibir infrações nas praias. Polícia Municipal prende foragido da Justiça no Hospital de Boiçucanga. O foragido da Justiça de Alagoas tem processo de tentativa de homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!